No episódio de hoje, Ratinho avança em seu quarto e recebe mais partes de sua cozinha. Né, filho? Tá confortável, né? Cuidado pra não cair, Serginho. Aqui é 3 metros, hein? E os amigos do vidro voltaram. KKKK. Isso vai ser show. Cadê? Deixa eu ver a diferença aí. Bota o cuspe. Minha Talibã. Falei, galera. Começando mais um vídeo aqui. Deixa eu explicar pra vocês. Estou indo dormir e amanhã eu acordo cedo pra iniciar todo aquele pesadelo na obra. Mas, ó, eu vou dormir aqui hoje. Acabei de montar uma big cama aqui no estúdio. Tantan já fez o Unproved. Né, filho? Tá confortável, né? Peguei todos os pé-de-porco. Pra quem não sabe pé-de-porco que eu chamo é o cobertor, entendeu? Peguei todos os pé-de-porco. Fiz aqui um sanduíchezinho. Entendeu? E vou dormir aqui no estúdio. Por quê? É, deixa eu mostrar pra vocês o porquê, que é até melhor. O meu quarto, ele tá aqui. Tá com a porta aberta. Tá ali com a varanda aberta também. E tá passando por um processo aqui que tá resinando. Tá botando resina, entendeu? Vou deixar aquelas luzes acesas ali pra pelo menos ter uma claridade. E como a gente tem esse probleminha aqui, botou resina e aquilo ali, cara, tá um cheiro muito forte. Muito forte. E eu consigo suportar esse cheiro, mas e o cachorro? Será que consegue? E, mano, eu não vou deixar o Tantan ali, dormindo ali e eu aqui, tá ligado? Então fui lá, montei minha caminha, vou dormir aqui com ele. Amanhã, provavelmente, eu vou mandar ele pro hotelzinho, pra ele ficar mais confortável. Mas isso aqui tá confortável pra mim, mano. Passei minha fãs inteira dormindo no chão, na época. Sabe quando junto a família, eu tô dando um quarto só pra economizar com ar-condicionado? Então, é proves. Então, pra mim aqui tá perfeito. Tô muito de boa, né, filho? Vamos dormir? E vou falar pra vocês amanhã se eu tô quebrado ou não. Vambora. Começou mais um vídeo. Pesadelo na obra, mano. Ó, sem sorriso. Até que não foi ruim. Não dormi, ó, confortávelzão. Mas, dormi bem. Não vou mentir pra vocês. Tantan, vou deixar você aí. Tô negociando o hotelzinho, mas... Véspera de feriado, brother. Os hotelzinhos todos lotados e tá chovendo. Então, diminuiu o espaço na creche. Paz, já volta, hein? Quebra essa daí. Bom, galera. Hoje é dia que o hidraceiro vai vir. Vou terminar a cozinha. Que vocês já viram a cozinha terminada no último vídeo. Mas, aqui não terminou ainda. Entendeu? Vou começar a varrer essa... Tirar essa poeira toda da escada. E vamos trabalhar aqui hoje. A gente tira esse saco daí. Esse do chão, tá? Espero eu. E... Pintura das paredes. Só que, explica aí. O que que aconteceu? É, o valor é o seguinte. A gente tentou usar essa pistola pulverizadora. Pra gente utilizar o nosso serviço. Só que, devido a N fatores, a pistola não deu um acabamento tão legal quando a gente gostaria. Ficou umas bolinhas de... E ela tava engasgando, né? É, eu consegui isso. Ela chegava e cuspia demais. Aí, quando cuspia demais, aconteceu... Na hora que cuspia demais, ela dava uma engasgada. Dava uma engasgada, hein? Só dava duas bolas e tal. E como a gente tá sem tempo pra ficar corrigindo esse problema, decidimos ir pro rolo mesmo. E agora eu tô jogando toda a tinta aqui, misturando tudo. E vamos tacar rolo antes que o pessoal do vidro chegue aí. É, porque o que acontece? A gente precisa pintar logo essas paredes. E, cara, tirar espaço. Tirar essa... Essa mesa daqui, botar essa mesa lá. Apesar que tem que pintar lá, né, mano? É, eu vou pintar aquele canto todo. Não, mas lá também. Aquela parede que você tá falando, né? Aquilo aí nós vamos ter que pintar depois que o pessoal for embora. Pra gente conseguir arrastar tudo pra cá. É. É um pouco complicada aqui a situação, mas vai dar tudo certo. Hoje resolveu vir todo mundo. Hoje. Véspera de feriado. Porque amanhã não vem ninguém. Entendeu? Só vem o João. E amanhã não pode fazer barulho, então a gente tem que condometrar. Tu trouxe o negócio na porta, não, né? Então. Aí, o Márcio chegou aqui em casa e acabou de fazer o banheiro todo de novo. Vocês estão vendo aí como é que é, né? Aí depois que isso aqui secar, vem a resina, né, Márcio? É, vem uma lixa. Lixa. Precisa lixar mesmo? Precisa, tá pra quebrar essas... Não sei se tá dando pra ver aí, ó. Uma corvinha? É, a corvinha? Sim. Tem que tirar um pouco mais dela, aí dá um efeito melhor. Entendi. Vocês vão ver aí a diferença depois de ser como é que fica. Entendeu? Hoje o trabalho tá curto. Muita coisa pra fazer. Vamos lá? Vamos agilizar? Márcio chegou um pouquinho atrasado, mas falou que vai tirar aí. Hoje eu tenho que fazer live, hein, brother. Eu tô há dois dias sem fazer live e hoje eu tenho que fazer. Vamos ver mochila aqui. Sua mochila? É. Vai vir cozinha, vai vir porta de guarda-roupa, vai vir mesa lino. Esse aqui? Qual foi? Não. Não vai usar mais não, né? Eu boto... Eu guardo, relaxa. Vamos ver como é que tá o João lá. E aí, João? E aí? Como é que tá aí? Só no rolinho, hein? Tá bonito, hein? Tá poucozinho aqui, eu vou tirar esse próximo pra liberar o pessoal da marcenaria. E agora eu vou ter que ficar. Ah, mas tem que esperar secar, né, meu? Espera secar. Não, dá pra tirar agora. Dá pra tirar já? Só tirar devagarzinho. O homem tá falando aí. É, né? Vai dar maciote. Mas tá bonito? Vai precisar de retoque? Não. Aqui já tá fechando. Vai esperar secar pra tirar as bolhas aí. Que bom. O cara é brabo. Seguinte, deu dor de barriga. Vou ter que ir no lobby do... Né? Vamos lá. Calma aí. Acertar. Ó, essa mesa aqui, em breve a gente vai ter que jogar pra lá, tá? Ou encostar ela ali na parede do banheiro. Porque o que acontece? O vidro vai descer e vai subir, brabo. E, tipo, os caras do vidro não vão conseguir passar aqui nem... Tem esse negócio da morte aqui, ó. Todo mundo tem a mesma marca do joelho. Ó, aqui. Ali, ó. Márcio tem também. Todo mundo tem a mesma marca do joelho. Explodiu o joelho aqui. É o carimbo do ratão. Entendeu? É o carimbo. O carimbo do ódio aí. E tu, Márcio? Eu vou aplicar massa plástica na ferragem. Massa plástica na ferragem e lixar aquilo lá. Você não vai fugir daquilo ali não, hein? Vou lixar. Entendeu? Aproveita que tá tudo isolado aí e lixa, brabo. Tá? Vai madrugar. Vai lá. Vou no lobby. Aí, ó. Vimos aqui no apartamento. Algumas coisas pra consertar. Né? Mais uma mãozinha de... Mas hoje... Hoje é o data limite pra entregar esse cartão também. Entendeu? Ainda bem que o marceneiro acabou de chegar também. Vai ver essa gaveta pra nós. Porque aí que ela tá agarrando. Ela tá agarrando porque é a vida, né? É. Cara, essa gaveta sempre agarrou. E aqui o tanque a gente vai limpar já já. Vamos lá receber o marceneiro que ele chegou. Com as portas do guarda-roupa. Acompanhar a instalação. Pedindo comida também. Carro de panela hoje, hein? Bom também. Vamos. Vamos lá. Aí, marceneiro. Aí chegou aí, ó. Só que agora a gente vai ter que fazer um remanejamento aqui. Vamos pegar essa mesa, botar lá de novo. Não deu tempo de pintar aquela parede. A gente pinta depois. O fogão veio pra cá. E a galera vai instalar aí. Hoje sai a cozinha. Hoje sai. Hoje eu vou dar pra fazer um remanejamento. Ah, e quero o seu canal. Você é um cara muito especial. Quero você no YouTube. Eu quero fazer marcenaria zen. Marcenaria zen. O cara fica com tudo. Boto maio. Imaginou? Só depende de você, mano. Só fazer um corte f***. A gente vai lá e grava. Só depende de você. Não, Family Friend. Ih, rapaz. Agora o Family Friend pegou demais agora. Bom, vamos começar aí. Tem uma escada aí pra subir na vida? Hã? Tem uma escada aí pra subir na vida? Cara, ele levou a escada de novo. O que é o f*** aqui ó. O que é o pariu? É, tem que ir no pé pé, agora. Olha só. O que é o f*** que eu quero fazer? O João aqui escovindo... Novo quadro de Leonardo da Vinci. Eu falo comendo lá, mano. Ó, essa parede aqui já foi pintada. Só tá um retoquezinho pra fazer. Ali. Ali já foi pintada também. O bagunça da cozinha que você viu no último vídeo, né? Tamo esperando o cara do vidro Que eu to sentindo que Vou tomar outro bolo Alolo Vai lá mano, mete o braço Top Aí chegou o rango aí pra galera Coca-Cola e os caras da vermelha Deixa eu ver qual vai ser aqui Ah mandaram um... Que rango é essa? Alguém vai comer salada aí? Um, dois, três, quatro, cinco, seis... Ah tá, mandaram um só de saladão aqui mano Aí sim Aí foi Aí sim Carnezinha de panela como? No grau No grau Chegou a hora O vidro novo vai ser colocado Jorjão chegou viril Bota o cuspe Quer ajuda aí ó Cuidado pra não cair Sérginho Aqui é três metros hein Cadê? Deixa eu ver a diferença aí Aí roubei o marceneiro aqui rapidinho Pra ver qual é a das gavetas aqui mano Baixou, tá aí? Onde é que você tá? Tá aí descansando a vida? Ficou isolando em cima Ficou isolando em cima? Pois é Mano essa gaveta aqui ó Tá agarrando mano O que que deve ser? Só agarra um estágio só Ó Presta bem atenção aí pra vocês consertar as gavetas da mãe hein Olha isso aqui ó Essa daqui ó Ela teria que ser redonda também Ih ó Essas corrediçazinhas ó Não tem jeito né Então não é problema pra eu trocar né Não isso aqui é de uso Eu que eu falei pra você cara Você cuidou bem do apartamento Mas mano ela já deu a idade dela ó Não tem segredo mano É isso aqui já era então né Já? Quer ver? Acho que não tem mais nada aqui né É galera então não é responsabilidade minha né Não né É tirar foto e mostrar Ela tá quadrada brother ó Então ela vai dar uma escorregada e trava É meu parceiro Um móvel de 94 Aí deu isso aí entendeu É a vida A gente vai ver o que que faz aqui Ah os caras duvidam chegar hein Vão retirar Olha aí o Jorjão O Jorjão tá na pegada hoje hein O cara mais forte que eu conheço mano Desculpa aí galera Esse maluco aqui pega 300 quilos no ombro Olha lá levanta ele e o vidraceiro junto Vai lá Vou ajudar calma aí Tô liberando espaço O vidraceiro é O vidraceiro é O vidraceiro é Tem uns 300 quilos no ombro Tem uns 300 quilos no ombro É Vamos filmar todo o processo Vai descer o vidraceiro aí Vai descer o vidraceiro aí tu já Por aqui entendeu? Vem cá Jorjão Vai lá É o melhor que venha aqui pô Não o melhor que você venha aqui Ele não vai conseguir Vai Jorjão Não consegue tudo isso Conseguiu E aí com que ideia agora? Ah é Vamos fazer Já vai ter que descer de um né É de um Melhor descer né Vai devagarzinho Não tem problema O vidraceiro já é sucado Não vai ter que descer de nada Não tem problema Não tem problema O vidraceiro já é sucado Não vai ter que descer de nada Fica só administrando aí Sérgio Vai vir? Vai Pesado hein Pode descer Aqui pode soltar Vamos lá Vamos lá Ai Ai O cr.. 4 Ihhh Quadril Ai E ai Ué Que que aconteceu? Bota Não é melhor botar ele não Vai descer logo. Vai descer. Calma aí, calma aí, olha só. O Jorjão tá falando que esse chupão aqui não tá 100% não, hein. Tá legal. Pera aí, testa aí. Ai! Eita, Jorjão. Não tá legal, Jorjão. Olha só. Ó como ele ficou. Quente. E o outro? Piorou. Que eu falei pro rapaz do gado. Você tem que botar o chupão novo. Que eu falei pro rapaz do gado, com chupão. Ó, só eu vou rebar com a mão maior e eu vou rebar ele. Esse aqui, ó. Só pra você dar uma embada aí. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Ripada. Aí. Jorjão, tu não prendeu o chupão ali direito não, hein. Ó, chupão não tá legal não, hein, Sérgio. Tá bom? Tá não. Testou aqui, ó. É, tá soltando. Soltando pra caraca. Bota o cuspe. Bota o cuspinho no chupão, Sérgio. Não vai. Ei, olha lá mesmo. Vai, caralho. Vai, caralho. Vai, 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 vai. Olha o cimento queimado ali pro carro. Vai, vai, vai. Vai, vai. Esse aqui é jovem aprendiz. E não confia no chupão. Não confia no chupão. Não confia no chupão. Pegar por baixo. Pegar por baixo. O chupão tá soltando. O Jorjão soltou duas vezes o chupão. O chupão tá ruim. Tira o chupão. O chupão tá bom. Bum, bum, bum. Aí, meu cuspe. Vai lá, Thiagão. Faz teu nome. Vai lá no meio? No meio. Só pega embaixo. Aí, tu. Tá pui, hein? Boa 0,6. Quer ajuda aí, ó? Cuidado pra não cair, Serginho. Aqui é 3 metros, hein? 3. Caiu aqui e já era. Pesa quantos quilos, Serginho? Quanto? 55 quilos carregando 150, não dá certo não, você conta. Já passou no YouTube, Serginho. Já, pô? O pessoal adorou, inclusive. Aí, Serginho, já subiu os dois vidros aqui, brabo. Tiagão quase morreu. Ó, tá rente não, hein? Tô vendo ali, ó. Não, aqui tem que deixar um pouquinho, se eu precisar passar um silicone, pô. Não pode ficar rente, Henrique. Aí, ó, dá zeradinho, doido. Beleza. Cuidado aí, tá com massa fresca aí que a gente botou aí, mano. Vou veriguar isso aí depois, hein? Vou veriguar isso aí depois. Só tem que veriguar. Eu tenho que veriguar, eu tenho que veriguar ali, porque quando ele tomou os sucos ali, mano. Agora não preciso mais de ser não, Marcio, põe em bola, cara. É que eu fiquei com medo do Jajão. Agora vai me fugir, agora não precisa ir, não. Jajão, eu dou os tapas na minha cara. Jajão, eu dou os tapas na minha cara. Aí, tu que tem toque, João. Já averiguou logo aí. Já tô arrumando. Eu também tô com o mesmo toque que o João. É bom que as coisas saem bolas, né? Tá bom. Agora a gente tem toque? Boa. Caraca, agora é o mezanino de respeito, porra. É, não falta toque. Vai dar a altura certinho? Tem que dar. Cuidado aí o chão aí. Se eu sair de um pouquinho, é fácil ir. Pode olhar, Rupi. Não parece o papaca que dá palpite nos vídeos, mas tem que usar aquele monitor cardíaco, tá ligado? E deixar ele por real, mano. Vamos. Calma aí, calma aí. Ó, foi colocada a primeira aí. Tô falando pra tirar essas massinhas aqui debaixo, que eventualmente isso vai te incomodar. Vai. E essa marca de pé aqui também. Cadê a marca de pé? Tá, calma aí. Deixa eu passar aí. Esse paninho aqui, você conseguiu aonde? Eu trouxe. Ah, você trouxe, né? Porque os paninhos daqui estão tudo envenenados. Pode passar, pode passar. Só fazer um pouquinho. Aí. E se sai essa marca de pé? Sai, sai. Tá saindo não. Tá saindo um pouquinho. Tira a mão aí, ó. Tá saindo isso aí debaixo. Tá, ok? É, tira essas massas aí, ó. Tá vendo? Ó. Melhor pegar o aspirador, não. De fato, vai cair. Calma aí, calma aí. Vamos pegar o aspirador. Comenta aí. Agora vai, agora vai, agora vai. Ó, Pedrão. No canto ali, ó. Calma aí. Ó, o aspirador não entra ali, né? Tá bem na parede. Meu tor... O aspirador não é melhor não, o aspirador não é melhor não? O aspirador não entra lá. Por baixo? É. Não dá. Não dá. Então passa a mão. Deixa eu botar a mão aí. Passa a mão, né? Passa a mão. Passa a mão. Ó, tá saindo. Não dá. Não vai pra lá, né? Vai sim. Vai, 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 vai. 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 Vai, 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 vai. Viu pra frente agora. Espera, ó. Mais, mais. Pode encostar ali, velho aí. Dá um pouquinho. Deixa eu ver como é que tá. Tá quase bom. Vai. Cadê? Deixa eu ver a diferença aí. É porque não encostou aqui, tá aberto aqui. Não, não encostou não. O outro tava rentinho. Não, mas vai encostar agora. Eita aí, ó. Vamos aí. Aí deu o que tinha que dar. Aí deu, aí deu. Aí deu. Aí deu. Tá assim. Deu? Deu? Deu. É, também vai pôr o alumínio, né? Pôr alumínio. Vai botar a cantoneira. Vai, vai. Bota a cantoneira aí. Opa, filha. Vai, tá? Tá bom? Tá do mesmo tamanho? Certinho, João? Tá certinho? É um milímetro de diferença. Mas vai botar outro vidro aqui em cima, hein? Aham. Não, mas não tem que acertar. Aqui tá bom. Só tem que pôr outro vidro. Pronto. Deixa eu descer a real. Aguenta aí. Aí, ó. Só que não terminou o vidro. Mas entregou o vidro. O cara é bom. Vai terminar depois o vidro. Aqui, ó. A ideia aqui. O que você acha, mano? Bota outro vidro pra nivelar ou... É, é uma profissão que você vai ter. Que é realmente no gosto. Você pegou as medidas? Pegou as medidas de tudo? Pega as medidas. Vamos pegar a medida? Pega a medida. Você mediu no olho aí o negócio. Porque é 1,23 com 1,93. Então eu vou fazer com 92,8. 92,7. Vai dar aquela foto. Seria que esse aqui não enganchou nada. Mas olha só. Tem também. Tem o dedinho aqui, ó. Tem o dedinho aqui. Mas não vai passar o silicone, Dô. Precisa de silicone, no Vila. Porque não dá pra colocar o vidro exatamente do tamanho que eu queria. Senão não adianta. Não vai dar pra passar o silicone. Não vai dar pra passar o silicone. Não vai dar pra passar o vidro. Garante. Então garante. Beleza? Falou? Mas já dá pra gente trabalhar no negócio ali. Vem como feriado. Pra você também. Alguma coisa falou pra fazer o vidro lá, velho. Valeu, até mais. Mano. Ainda não... Mano, que aventura esses caras aqui, velho. Esses caras são mais aventura da obra, velho. Eu aprendi a falar chinês na obra. Caraca, os caras falam rápido. Tu não entende, mas tá aí o vidro trocado. Ele realmente cumpriu com a palavra dele. E eu comprei outro vidro com ele pra botar em cima. Por quê? Eu tava vendo isso, o filme de carro, essas coisas. E eu teria que comprar um que é bali, é... Antivandalismo. Ia dar uns 800 reais. Eu fiz o orçamento. Disso o filme pra proteger o vidro. Ele me cobrou 600 em um vidro em cima, que eu posso trocar. Por quê? Eu vou ver essa porra. Arranha. É, o vidro que eu ia pegar, um vidro de 6 milímetros, ele é fininho. Então, se ele é fácil de movimentar, ele é débil. Mas ele é arranha. Depende do tipo de tratamento que ele for colocar. Porque eu acho que ele falou que vai ser temperado. Se for temperado... O que o que acontece? A película também é ruim. Então, entre uma película arranhada e um vidro arranhado, vira um vidro arranhado. Mais barato. E fica mais bonito. É isso que eu tô prezando, entendeu? Ele é ruim. E ele é mais frágil ou não, né? Ele é mais frágil do que ele é mais fino. Tá, mas ele sentado aí. Não, mas ele vai se apoiar. A física funciona dessa forma. Independente do... Se ele for exatamente nivelado, igual esse aqui. Se eles não fizerem um vidro torto, por algum motivo. Ele vai apoiar também, não vai quebrar nem nada. Beleza. E aí, mano? Vamos lá? Vamos. O que que tá faltando aí? Falar com o César. Vamos lá. Aí, galera. Acabou a p*** da bateria. Discuti com o vizinho. Perdeu? Eu o máximo, não foi? Eu também, hein? Mas pior que a vizinha vir aqui, reclamar que a p*** do elevador tava travado. Viu a obra e reclamou do barulho da obra. Sendo que a gente não tava fazendo o barulho de obra. Só tava usando parafusadeira. Aí começou o bate-boca. Eu, hein? Causando lá, né? Eu chego e causando. Bom, os caras tão botando aí o parulho aí pra mim, ó. O esquema. O barulho era esse. Parafusadeira. Só que ela viu que tinha gente trabalhando aqui e reclamou. Ó. Botaram as portas do guarda-roupa aí. Vai ter só alguns ajustes ainda, acabamento. Como ele vai trazer mais coisa aqui pra casa, ainda vai rolar uns ajustes. Mas pelo menos temos cortas de correr. Hã? E não vai fazer esse barulho aí. Esse barulho de trem? É, vai ser mais discreto. É, tá foquinho. Não, mas não faz esse corretor. Aí tem o freio também, então fica tranquilo. Vai botar freio, vai botar p***a? Vai. Tá complicado. Ali ele foi, adaptou, botou esse móvel preto aí pra mim. A gente vai botar a TV. Não vou ter como dormir aqui hoje. Na real, não sei ainda. Depois a gente faz os acabamentos aí, né mano? Não. Você lixou ali? Eu vou limpar tudo. Ali eu vou dar um retoquezinho. Aí, temos TV. Temos TV? Temos, eu só achar o encaixe aqui. Ah, é aqui ó. É a tomada, né? É. Padrão. Aí, aquilo ali balançando é a antena. A antena improvisada que eu fiz. Ah, é? É. Pega todos os canais. Não, funciona mesmo. Funciona. Se botar um clip, funciona. Você ligou aí? Ó, padrão. Só que o esquema aqui, cara, parece colocar aquele suporte leve. Eu vou limpar, vou dar uma lufadinha. É que tem o suporte um pouquinho inclinado. Aí a gente fica show, cara. É, tá delícia. Como é que é esse suporte inclinado aí? Ele tem um pouquinho de conexão, só. Dá pra jogar ele um pouquinho pra baixo assim. Fica melhor pra você assistir. Entendi. Bom, vamos ver como é que estão as coisas. Caraca, a marinha ainda tá nessa parede aí, brother? Onde tudo começou. Meu amigo, onde tudo começou isso aí, a gente tem uma teoria que tem uma coisa que se chama muquifo. Um turbilhão de coisas que a Nicole ia acumulando do lado da cama. E teve uma vez que a gente falou que o muquifo é um vírus. Aham. Teoria, mano, virou um muquifo. Do tamanho do céu. E tudo espalhado por essa parede da Discord aí. Entendeu? Eu não vou terminar esse vídeo hoje, porque a missão é mostrar essa parede boa, né? Ela vai ficar pronta hoje. Só que a gente vai ter que tirar os... Ainda tem o teto, brother. Tem o teto. Ainda tem o teto. Então, tipo, eu vou finalizar esse vídeo amanhã. Eu vou parar de gravar agora, que eu vou tomar um banho. Eu vou, sabe, levar meu cachorro pra cagar. Não consegui hotelzinho com o Tantan. E é isso aí, galera. Vou abrir uma live hoje, porque eu tô sentindo falta de abrir live. Valeu? O João... Mano, o João tá ali. Ele tá com um toque na parede. Sem sacanagem. Ele tá lixando e pinta e lixa e pinta. E pinta e lixa e pinta. Eu vou chamar essa parede de puxizom aqui. Caramba, ele tá xing. E a pistola deu ruim. Ele tá ali no braço. E o caramba. Aí vem uma gotinha. E o caramba. Tem uma gotinha que não quer sair, hein, brother? Tem uma gotinha que não quer sair. Que poderoso com ela já. Ó, aqui é toque. Não é culpa do Marcio, não. É toque, pessoal. Bom... Agora é hoje. Até amanhã de manhã, galera. Eu tô cansado de ver hoje. Não, eu não sei. Eu acho... Não, eu vou terminar esse vídeo aqui. Sabe por quê? Esse vídeo aqui foi hilário a parte do vídeo. Não, eu vou terminar aqui. Eu vou terminar aqui. Amanhã a gente finaliza essa... Tira o plástico, tira tudo. Valeu, galera. Vou finalizar aqui sim, porque tem bastante conteúdo aí pra vocês já. Senão o editor vai chegar e vai falar Mano, tem que dividir o vídeo. Por quê? Porque deu uma hora de bruto. Valeu? Deixa o like aí. E é nóis, mano. Amanhã é dia de organização. E parei de novo. Caramba, nem eu estou acreditando que tudo está dando certo. Vou chorar de emoção. Boa! 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 Boa!